A inovação no plantio vem com a chegada dos novos tempos da agricultura. A Meridia 200 é a plantadeira da jato, com robustez, precisão e qualidade no plantio que o trabalho exige. Seu conjunto de soluções foi feito para reduzir o tempo da máquina parada, permitir alcançar um nível maior de produtividade e, ao mesmo tempo, trabalhar com práticas sustentáveis. Conheça a Meridia 200, a plantadeira que veio para transformar o cenário do plantio. A Meridia 200, a plantadeira que veio para transformar o cenário do plantio.